É muito fácil escolher entre sorvete de morango ou de chocolate, não é? Agora, escolher os fornecedores que vão fazer parte do seu grande dia não chega nem perto de ser uma tarefa fácil. Chegou nessa fase e não sabe por onde começar a escolher a galera dos bastidores? Então fica por aí que eu já vou te contar. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Na semana passada nós falamos um pouco sobre a contratação de fornecedores de casamento e outras dicas igualmente importantes. Hoje eu vou falar um pouco da importância de cada um dos fornecedores que vai fazer parte do seu grande dia e te ajudar a escolher sabiamente esse pessoal. Mas antes, preciso pedir para você se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, seguir a gente aqui no Insta e compartilhar com os nomes do plantão. E como se não bastasse, no vídeo de hoje nós vamos contar com convidados especialíssimos. Já quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que aceitaram o meu convite de vir conversar um pouquinho com a galera aqui. Afinal de contas, ninguém melhor do que esses profissionais para falar para vocês sobre a importância de cada um deles no seu grande dia, não é? Infelizmente eu não pude fazer esse vídeo como uma mesa redonda, como um simples bate-papo. Gostaria muito que eles estivessem presentes. Mas devido ao nosso isolamento social, que ainda está em vigor por conta de toda essa situação, eu fiz o convite para eles pedindo que encaminhasse um videozinho bem curtinho falando um pouquinho sobre a importância de cada uma das profissões no seu grande dia. Eles também vão dar algumas dicas bem valiosas e fica ligado porque em cada um dos vídeos eu vou pontuar quais foram as falas muito importantes que eles disseram para você aproveitar. E o primeiro dos primeiros fornecedores que a gente vai falar é sobre a cerimonialista, também conhecida como fada madrinha. Ela será responsável por organizar absolutamente tudo, desde o cronograma com os horários, onde cada coisa deve acontecer, até a organização dos padrinhos na hora da cerimônia, dos convidados, da recepção deles na festa. E ela também vai ajudar aquela pessoa que tiver com aquela dorzinha de cabeça ou a mulherada aí que fica com a meia fina rasgada no meio da festa. Acontece isso também. Ah, ela também pode te ajudar a segurar o vestido de noiva quando você precisar ir no banheiro. Não, não era para contar isso? Não? Ixi. E para falar um pouquinho sobre a importância desse profissional, nada melhor do que essa profissional maravilhosa que é a Renata Zanucci. Olá, tudo bem? Meu nome é Renata Zanucci e eu sou assessora e cerimonial de casamentos. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da contratação desse profissional. Toda noiva, quando diz sim ao grande amor da sua vida, começa a surtar. Ela não sabe por onde começar. Então, é importante que você comece a organizar o seu evento. A minha primeira dica é montem uma pasta no Pinterest com as suas inspirações. É através dessas inspirações que nós, como cerimonial de eventos, vamos conseguir entender a essência do casal. Entender qual é o sonho, a direção se é um casamento ao ar livre, se é um casamento mais clássico. Qual é o tamanho do sonho de vocês? E através dessas inspirações nós vamos conseguir estar direcionando os melhores profissionais para o casamento de vocês acontecerem. Então, vamos juntas montar um grande quebra-cabeça de uma maneira tão gostosa que vocês vão sentir prazer em estar organizando um evento tão grande de tamanha responsabilidade. Nós sempre entregamos pra vocês um check-list. O que é o check-list? São contratações que vocês precisam fazer. Casamento não é Ctrl-C, Ctrl-V. Vocês não precisam fazer tudo o que o outro casal fez, mas vocês precisam fazer tudo o que vocês querem pro grande dia acontecer. E através do check-list que montamos juntas, vocês vão poder, sim, fazer as contratações que vocês precisam e que vocês querem até o grande dia de passar pelo tapete vermelho em grande estilo, sem ter nenhuma preocupação, sem deixar nada pra trás. Obrigada, Ana, pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Por menor que seja, muito obrigada aí e que as meninas possam entender que o cerimonial nada mais é do que aquele profissional que realmente vai trazer paz pra organização da vida delas. Meninas, contem com a gente. Estamos aqui realmente pra fazer com que o grande dia de vocês aconteça de uma maneira bem leve. E vocês vão sentir muito prazer em organizar o casamento e vão, sim, com certeza, ter o grande dia de vocês em grande estilo. E aí? Acho que se você tava em dúvida com relação à contratação de uma cerimonialista pro seu casamento, agora não tá mais, né? E como saber qual é a cerimonialista certa pra você? Conversando com ela. Você precisa se identificar e ter confiança. Afinal de contas, é ela que vai fazer o seu grande dia transcorrer de forma fluida, sem que você e seu noivo se incomodem. Assim, vocês podem, sim, aproveitar a sua festa. Não importa o tamanho do seu casamento, essa galera é indispensável você ter por lá. São eles que vão registrar todos os momentos inesquecíveis do seu grande dia. Que baita responsabilidade, hein? E é por esse motivo que você deve se identificar com o trabalho dos fotógrafos. Isso porque, atualmente, eles não vendem mais somente registros. Eles vendem pra você a experiência de reviver as emoções daquele dia. E pra falar um pouquinho sobre essa grande responsabilidade e sobre esse olhar super especial, eu convido aqui, pra conversar um pouquinho com vocês, esse casal queridíssimo que eu tive a honra de conhecer, Diego e Silvia, do Poema de Papel. Oi, gente! Eu sou a Silvia, fotógrafa de casamento e de família. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, a gente é fotógrafo da Poema de Papel. Nós vamos conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a importância que tem a fotografia de casamento a pedido da Ana, do canal Planeirama. Número 1. É o que fica de um dos dias mais especiais da sua vida. A festa de casamento foi linda. A cerimônia foi super emocionante. O buffet que você contratou tava uma delícia. A galera na pista super animada. É assim que a gente deseja, não é mesmo? Que aconteça tudo nesse dia tão especial pra gente. Mas o que vai restar? As memórias e os momentos assim tão inesquecíveis que a gente passa ao lado de pessoas que são tão queridas pra gente. Pode até parecer meio clichê, né? Mas é a fotografia. A fotografia que vai tá guardando tudo isso pra você. E é por isso que nós acreditamos que é tão importante dedicar um carinho especial pro planejamento da fotografia. Número 2. Para casamentos, fotógrafo de casamentos. Pra garantir um bom resultado em um material de qualidade, é importante escolher um profissional especializado em fotografia de casamento. A entrada da noiva, o primeiro beijo dos recém-casados. Existem momentos em um casamento que acontecem uma única vez. Só um fotógrafo de casamento, ele vai saber o lugar exato pra se posicionar, o momento exato de clicar, pra não tá perdendo nenhum desses detalhes que são tão importantes no dia do seu casamento. Falando em detalhe, número 3. Todo detalhe importa. Todo detalhe deve ser levado em consideração, porque ele vai ajudar a contar a história do seu casamento. Uma dica. Conversa com o seu fotógrafo, repassa pra ele todos os detalhes, construa um planejamento desse dia, porque é baseando-se nessas informações que ele vai ter um olhar mais aguçado pra estar registrando o dia pra você. Número 4. Uma relação próxima. Provavelmente, os fotógrafos serão um dos profissionais que mais vão estar em contato com vocês, desde o ensaio fotográfico, até a preparação dos noivos, e durante o evento em si. Então, é interessante escolher profissionais com os quais você se identifique, consiga manter uma relação profissional, mas também de confiança e conforto. A ideia é que vocês não se preocupem com nada nesse dia, né? Que vocês se sintam muito à vontade e que possam aproveitar perfeitamente esse momento, esse dia que, de certa forma, passa muito rápido. Número 5 e último. As fotos são suas, mas o olhar é do fotógrafo. Cada fotógrafo tem o seu estilo, seu olhar, o que ele busca capturar nas imagens e as cores que ele traz na pós-produção. Tudo isso você pode conhecer olhando o trabalho dele nos portfólios, nos sites. Claro, o seu casamento vai ter o seu estilo, mas as imagens vão ser capturadas e editadas pelo fotógrafo que você contratou. Por isso, é importante que vocês conheçam o estilo e o fotógrafo que vocês estão contratando. E, acima de tudo, é importante que vocês se vejam naquelas fotos, se vejam naquelas imagens. Pois são essas imagens que você irá guardar por muitos e muitos e muitos anos e elas irão trazer consigo esse estilo fotográfico também. Acho que é isso, né? É. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e possam pensar nessas ideias aí pra ajudar a planejar a fotografia do casamento de vocês. Lembrando que esses cinco pontos de vista são a nossa maneira de estar enxergando a fotografia de casamento, né? Que a gente traz também o nosso estilo um pouquinho nessas ideias, né? Como que fica a vontade de casar de novo depois da gente escutar tudo isso? Nem preciso acrescentar mais nada. Fotografar o amor com amor certamente é a dica mais importante que eu posso dar pra você observar no trabalho dos fotógrafos. Apesar da grande variedade de profissionais indispensáveis pra um casamento, tem um que toda noiva teme. A maquiadora. Mas por que eu digo isso? Pois é essa profissional que vai cuidar da beleza da noiva no dia mais importante da sua vida. E pra conversar um pouquinho com vocês sobre a escolha certa da maquiagem da noiva, com vocês, Tamiris Abdala. Se você não me conhece ainda, eu sou a Tamiris Abdala, estou aqui a convite da Ana pra falar um pouquinho com vocês a respeito do dia da noiva, da maquiagem da noiva. Que é algo que, por mais que as noivas fiquem preocupadas e querem a melhor maquiagem, querem a maquiagem de qualidade, às vezes elas não se atentam a alguns detalhes que se elas não prestarem atenção antes de contratar esse profissional, vai fazer diferença lá no seu dia da noiva, que é o dia onde ela vai ter mais contato com os profissionais que ela está contratando. Eu costumo falar pras noivas que a mesma importância que elas dão pro vestido, pro fotógrafo, pra filmagem, pra escolha da igreja, elas também têm que dar a mesma atenção pros profissionais que vão cuidar da beleza dela. E por que que eu digo isso? Porque muitas se preocupam apenas com a maquiagem estar bonita visualmente. Só que nem sempre uma maquiagem bonita visualmente na foto é uma maquiagem de qualidade. Então você precisa associar as duas coisas, tanto a beleza dessa maquiagem quanto a qualidade dessa maquiagem, a durabilidade, a fixação. E quando a gente fala de dia da noiva, a gente também fala de profissionais humanizados. O que que é um profissional humanizado? É um profissional que ele não vai olhar pra você apenas como um número. Um profissional humanizado, ele se preocupa também com o seu bem-estar, com o seu dia da noiva, em te deixar tranquila, em te deixar leve. E a gente sabe que esse dia, ele envolve muitas questões emocionais, muitas preocupações. No dia que as emoções estão à flor da pele, no momento em que você tá vestindo o seu vestido, no momento em que você tá se olhando no espelho, que tá passando um turbilhão de emoções na sua cabeça, quem vai estar com você são os profissionais que você contratou pra fazer a sua beleza. Então é muito importante que você não foque apenas na beleza da maquiagem visual, mas que você busque saber de outras noivas que já foram atendidas por esse profissional, então pegue indicação, procure saber como é esse profissional no dia do atendimento. Outra dica que eu acho muito importante na hora de contratar o seu profissional de maquiagem e de cabelo é que você faça uma reunião presencial, se não puder ser presencial, mas que você faça de forma online, onde você possa ter contato com essa pessoa. O mais importante de tudo isso é que você tenha identificação com essa pessoa e com esse profissional. Então o meu conselho é que se você já tem os fornecedores dos sonhos pro seu casamento, que você realmente se programe. Porque por se tratar de um dia tão especial, quando a gente coloca o preço como prioridade, fica um pouco mais desafiador de você exigir tanta qualidade e que esse dia saia como você esperou. E quanto mais exclusivo for esse profissional, melhor. E a maquiagem de noiva é algo extremamente importante, porque não adianta você contratar um excelente fotógrafo, um excelente filmmaker, um lindo vestido, se quando você for derrubar a sua primeira lágrima lá no altar, a maquiagem e junto com a lágrima, né? Ou então você estar com uma pele super pesada no seu casamento. Ou então quando as pessoas te encontrarem no dia do teu casamento, falarem, poxa, nem parece você. Porque a maquiagem, ela tem que embelezar, mas ela não tem que transformar a pessoa no que ela não é. É importante que você entenda que o dia da noiva é especial e você precisa se concentrar e entender tudo o que está acontecendo ali. Então é importante que você ouça profissionais experientes que possam te aconselhar, te acolher. Então as minhas dicas para vocês são essas, que vocês cuidem com os profissionais que vocês forem contratar, que procurem contratar profissionais humanizados, profissionais que trabalham com exclusividade, que não olhem para vocês apenas com um número, que vocês se identifiquem com o maquiador que você for contratar. Então converse com outras noivas que já foram maquiadas por esse profissional, acompanhe ele por um tempo nas redes sociais, marque alguns atendimentos com ele, veja como esse profissional é e aí sim você pode fechar seu contrato. Tenho certeza que se você realmente colocar a mesma qualidade na maquiagem que você está colocando para outros itens, não tem por que dar errado, você vai ficar incrível, você vai ficar linda e quando você for olhar as suas fotos, o seu álbum, os seus vídeos, você vai olhar e vai falar meu Deus, como eu estava maravilhosa no dia do meu casamento. E eu tenho certeza que você seguindo essas dicas, não tem por que dar errado. Agradeço a Ana por ter me convidado para vir aqui falar um pouquinho com vocês, meu Instagram é Tamiris Abidala, beijos e excelente casamento para quem está organizando seu casamento. A Tamiris é maravilhosa, né gente? Para quem quiser ver o vídeo dela na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, corre lá. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai ficar muito mais confiante na escolha da sua maquiagem depois que você ouvir o que ela tem para te dizer. E o seu cabelo, meu amor? Fala a verdade. Você deve estar cheia de prints no seu celular de penteados de casamento, não é? Fala a verdade. Eu te vi aí no teu lugar, eu sei bem como é que é. O que a gente não sabe é que muitos penteados que a gente gosta, eles ficam bonitos somente na pessoa da foto que a gente gostou. Pode ser também que ele não seja adequado com a maquiagem que você quer escolher, com o tipo de vestido que você quer usar, com o véu que você vai querer usar também. E justamente para explicar um pouquinho para vocês sobre a importância da escolha correta do penteado da noiva, eu apresento para vocês o maravilhoso Fernando Keller. Olá, noivados, tudo bem? Meu nome é Fernando Keller, eu sou cabeleireiro, sou especialista em penteados e trabalho com parte de noivas, noivas e convidadas para o dia do seu casamento. A Ana Bortoloso foi a minha noiva e pedi para eu conversar com vocês sobre a importância do penteado do dia do casamento. E pedi-lo que o penteado é a cereja do bolo. No penteado a gente consegue trazer a essência da noiva. Se ela quer ser uma noiva clássica, uma noiva romântica, uma noiva mais esforjada, tudo isso o penteado tem o poder de transformação, né? Eu acho que a escolha do penteado, ele tem que vir da tua essência, não ir por moda, não ir porque fulano usou, fulano pediu para eu usar, acha que fica bom. Eu acho que tem que ser uma coisa muito sua, muito íntima sua, né? Então, é muito legal você ter a referência de quem é você e trazer isso para a gente trabalhar em cima, tá? Outra coisa importante é a escolha do profissional no dia do casamento. Já vi muitas noivas acabarem se frustrando por conta do profissional não ter conseguido executar o que elas sonhavam, o que elas esperavam. Afinal de contas, vocês ficam praticamente um ano trabalhando em cima da data do casamento, do dia do casamento, né? E esse dia eu acho que a noiva tem que se sentir linda, tem que se sentir especial. Então, a escolha do profissional é muito importante, tá? Tem que ter uma energia legal rolando ali no dia, né? Vocês têm que se entenderem, ver qual é a dinâmica de ambos e ver se combina. Tenham consciência de que o penteado acaba emoldurando o rosto de vocês. Vocês têm que estar bem seguros do que vocês querem e o profissional tem que ser um profissional que vá suprir as suas necessidades, as suas expectativas. Então, antes de contratar um profissional, converse com ele pelo WhatsApp, manda mensagem, troque ideias, pesquisa no Instagram, vê se ele já tem uma rotina de atendimento com noivas, né? Dá uma olhada nas fotos, compara com outros profissionais. Eu acredito que vocês têm que ter a escolha de quem vai fazer a maquiagem e o penteado muito clara. Vocês têm que estar muito seguras disso. Afinal de contas, essa lembrança vocês vão levar para o resto da vida. Espero ter ajudado vocês. Qualquer devida, é só me chamar no WhatsApp que eu estou lá para conversar com vocês. Tá certo? Um grande abraço. Escutou o Fê, né? Então, corre lá, já começa a apagar aquelas fotos que você sabe que não vão dar certo. Tem um detalhe que faz parte da lista da noiva que acaba sempre sendo deixado por último. Mas ele é igualmente importante. São os acessórios. Seja brinco, pulseira, anel, bracelete, tiara, coroa, adorno para penteado. Enfim, são inúmeros acessórios para endeusar ainda mais essa mulherada no dia do casamento. Assim como os demais fornecedores, se você for alugar uma peça, é muito importante que você dê informações sobre o seu casamento. Assim, você vai receber dicas profissionais de peças que vão combinar com o seu estilo. E para falar sobre isso, com vocês a Tuca, da Bela Dona Acessórios. Oi, tudo bem? Aqui é a Tuca, da Bela Dona Acessórios, e a gente trabalha com locação de acessórios para noivas. Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância dessa escolha, e a gente auxilia em todos os momentos. Porque a gente entende que não é só uma escolha, são várias, e envolve diferentes profissionais também. É o cabelo, o penteado, a maquiagem, a escolha do vestido, o sapato, enfim, tudo precisa estar dentro de uma harmonia, considerando também o gosto da noiva, ser uma noiva um pouquinho mais minimalista, um pouco mais clássica. Então, a gente também tem que considerar isso para o resultado ser perfeito e ser exatamente do jeito que ela imagina. Uma das dicas que eu dou também é da importância de provar a peça. A maioria dos profissionais disponibilizam a prova antecipada, tanto do cabelo como da maquiagem, do vestido, e a gente também trabalha dessa forma porque acredita que além da primeira reunião, do primeiro momento de colocar a peça no cabelo, já ter uma noção do brilho, de mais ou menos como fica, quando a noiva faz isso na hora dessa prova, junto com o penteado prontinho, cabelo arrumadinho, maquiagem feita, ela acaba tendo uma outra noção, assim, e isso acaba sendo decisivo também na escolha. Então, é uma das formas que a gente trabalha, que a gente disponibiliza para a noiva e que acho que dá super certo, assim, faz realmente ela ter certeza de que é desse jeito que ela pretende estar no dia. E aí, capite? Baitas dicas, né? Assim como o penteado e a maquiagem, o acessório também tem que combinar com o estilo do seu casamento. Com a maquiagem, com o penteado, com o vestido, mas claro, atendendo o gosto da noiva. Como a Tuca mesmo mencionou, tem que haver a harmonia. Agora, quando o assunto é música no casamento, será que você já pensou sobre isso? Quando a gente organiza um casamento, a gente acaba pensando muito no macro, né? E a gente acaba deixando detalhes que por mais que sejam detalhes, são importantíssimos e também indispensáveis num casamento. A música na cerimônia é uma oportunidade de vocês terem a história do casamento de vocês ainda mais personalizada. Mas como assim? Já imaginou vocês entrarem com a música que tocou no dia que vocês se conheceram ou quando aconteceu o primeiro beijo? Independente de você escolher somente instrumental ou voz e violão ou ambos juntos, o importante é que a música seja a cara do casal. Mas é importante lembrar que a escolha musical deve ser feita com muito carinho. É claro que existem exceções. Não é de bom grado, por exemplo, você querer tocar um funk na cerimônia do seu casamento, né? Vamos deixar esse tipo de música lá pra festa que condiz muito mais. Mas quem pode falar mais ainda sobre isso pra vocês é esse querido o Everton do Capela Música para Eventos. Oi, gente. Tudo bem? Então, eu sou o Everton falo do Capela e vou dar algumas dicas pra vocês a importância da música pra cerimônia no seu casamento. A primeira dica que eu dou pra vocês referente ao planejamento e a importância da música na cerimônia é básica, é fundamental. Casamento a gente liga muito o sentimento, romance, o amor. A música te dá toda essa trilha, te dá essa emoção que você vai viver naquele momento. Imagina você, noiva, entrar no seu casamento sem a música, com silêncio. Qual a emoção que vai ter naquele momento sem uma música ali? Uma música ao vivo. Os músicos tocando um lindo violino, um violão, um violoncelo, uma voz. Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Tenham músicos ao vivo no casamento de vocês. A emoção que se dá ao momento é outra. Vocês não vão se arrepender. Uma outra dica importante. Vocal ou instrumental? Nós aconselhamos ter os dois. Por que os dois? Porque nós vamos trabalhar em média dez músicas. Eu posso diversificar entre uma música instrumental e uma música vocal. Então, não vai ficar as dez músicas em cima de um instrumento só. E uma outra dica que eu dou pra vocês, uma outra orientação que eu dou pra vocês referente à música é a quantidade de instrumentos. Eu acredito que é uma dúvida bem grande, principalmente com os casais que entram em contato conosco. A formação ideal partindo de três instrumentos. Tendo aí um instrumento de base que é o teclado, o violão, qualquer um dos dois ou os dois pra ficar melhor ainda. Aí um instrumento que é clássico é o violino, o violoncelo que faz a voz da música quando não se tem vocal. E quando se tem vocal uma voz masculina ou feminina ou também as duas. Partindo disso uma base, teclado, um violino e uma voz. Tem que partir de três músicos. É claro que quatro músicos, cinco músicos vai deixar ainda mais fácil o nosso arranjo, ainda mais fácil de trabalhar as, em média, dez músicas que se tem num casamento. Aí já entra uma outra dica. Dez músicas é uma média de momentos que você tem durante a cerimônia. Entrada dos pais, padrinhos, pagens, noivo, noiva, aliança, assinatura, saída e por aí vai. Emoção. De fato, é uma coisa que não só os noivos, mas também todos os convidados presentes acabam sentindo. Não tem um Brutamontes que resista a uma ave-maria bem cantada ou somente no instrumental. Comenta aí se você já escolheu o repertório musical do seu casamento que eu comento pra você qual foi o repertório que eu escolhi pro meu. E é pra fechar com chave de ouro que eu convido aqui a Malfisa da Viva Comemorações que trabalha com projetos afetivos. Mas não se engane, decoração não é só um arranjo bonito e alguns vasos lá na mesa dos docinhos não, hein? Falei pra vocês lá no começo do vídeo que muitos fornecedores acabam prestando o serviço com um diferencial muito bacana que é um olhar voltado pro lado mágico do seu casamento. E sim, eu quis dizer mágico mesmo. Quando a gente envolve muito sentimento, muita emoção, é exatamente aí que acontece a mágica do seu grande dia que vai ficar na sua memória pra sempre. Escuta só o que a Malfisa tem pra te falar. Como escolher a decoração do seu casamento? Quando você começa a procurar lugares pra realizar o seu casamento e você, entre todos que você visitou, você fez a escolha de um lugar, de um local, ali praticamente você já está definindo o estilo da sua decoração. Exemplo, se você escolher um ambiente mais fechado, já tem uma característica mais clássica, uma decoração romântica, mas não impede também de nesse ambiente você trabalhar com uma decoração com detalhes boho, vintage, rústico. Já tive desafios de fazer detalhes rústicos dentro de um ambiente que tinha uma característica mais para a decoração clássica. Quando você escolhe casal ar livre em meio à natureza, ali praticamente você já está definindo o estilo de decoração que você procura. Você pode trabalhar num casamento estilo bucólico, no estilo campestre, com muitas características de casamento rústico, com detalhes também de casamento vintage, de boho, existe aí uma infinidade para se trabalhar. O importante de tudo é que quando você for contratar uma empresa de decoração, ver qual a especialidade dessa empresa. Se você busca um estilo clássico, é importante que você busque uma empresa que tenha especialidade nesse projeto. Por exemplo, a minha empresa Viva Comemorações, ela é especialista em projetos afetivos. Então, isso vai te trazer mais segurança e com certeza o profissional da decoração vai conseguir captar o que você deseja. Sem mais para o momento. Gente, esse vídeo já ficou mais extenso do que o habitual, mas é justamente para dar um pouquinho esse auxílio para vocês sobre como planejar o casamento, que não é uma tarefa nada fácil. A gente não chegou nem na metade de tudo que a gente tinha para falar aqui. Mas, de toda forma, eu procurei trazer aqui essa galera aí super profissional, super querida, super competente e que faz o que faz com muito amor justamente para dar essa ajudinha para vocês. Espero que tenha valido muito a pena e eu deixei em cada um dos vídeos deles a descrição ali do Instagram deles. Vocês podem entrar em contato e conversar sempre que quiserem. Vou deixar também marcado aqui nos comentários. E se restou alguma dúvida relacionada ao planejamento de casamento, sobre como escolher algum fornecedor específico que eu não mencionei nesse vídeo, entra em contato comigo que eu vou ficar muito feliz em ajudar. Então é isso, gente linda. o Planeirama Casamenteiro vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente no Insta e deixar o seu like nesse vídeo. É muito importante que você faça isso, assim ajuda a gente a fazer esse canal crescer e alcançar mais noivinhos de plantão que podem estar planejando casamento assim como vocês. Então, até semana que vem e bora planejar. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho